Está estudando para o concurso de PEF, mas não sabe nem por onde começar na matemática? Está pensando em desistir? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou corrigir com vocês a última prova de PEF que aconteceu em 2016. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para você ver conteúdos como esse. Então, simbora lá começar a correção da prova de matemática de PEF de 2016. Show de bola, né? Vamos dividir. Eu vou dividir em três partes essa correção. Hoje é a parte 1, semana que vem, na quinta-feira, 8 horas é a parte 2, e na outra, 8 horas, parte 3, ok? Que foram 15 questões, nós vamos fazer três partes aqui. Então acompanhe e toda quinta, 8 horas, até a data da prova, teremos esse encontro aqui sensacional, porque nós queremos transformar a história da sua vida com a matemática, como foi o caso da Mariana. Professor, gabaritei matemática hoje na prova de PAEI. Muito obrigada pelas dicas. Abraços. É isso. Esse é o lema do método MPP. O impossível é possível. É isso. É isso. É isso. O impossível é possível. Vamos transformar a história da sua vida com a matemática. E deixa eu aparecer aqui embaixo para falar com vocês. Simbora lá, então? Vamos começar? Aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Troca o like, siga de volta, quer falar comigo? Rede social, simbora. Aqui estão o Adão Marcão, Facebook e Instagram dele. Simbora lá começar a correção. Primeira questão, galera. Essa questão é bem legal. Segunda ONU, Organização das Nações Unidas, uma pessoa precisa de, no mínimo, 110 litros de água por dia para viver com dignidade. Essa quantidade de água em metros cúbicos... Ai, meu Deus. Eu não sei esse negócio, gente. Olha para cá. É muito simples para transformar de metro cúbico para litro e vice-versa. Você só precisa saber isso aqui. Metro cúbico para litros. Olha para cá. O que você vai fazer? Metro cúbico para litros. Entenda o que você vai fazer. Pessoal, para você ir de metro cúbico para litro, você multiplica por mil. Se você vai de metro cúbico para litro, só acompanha a seta. De metro cúbico para litro, você multiplica por mil. Agora, se você vai de litro para metro cúbico, você divide por mil. Nessa questão, eu quero ir de litro para metro cúbico. Então, o que eu devo fazer? Eu devo pegar o 110 e dividir por mil. Por mil. Só isso. Tudo bem? Então, eu quero ir. Deixa eu até botar aqui de outra cor. Eu quero ir de litro para metro cúbico. Se eu quero ir de litro para metro cúbico, basta eu dividir por mil. Então, eu vou pegar o 110 e dividir por mil. Sim? Corto o zero. Correto? Corto o zero. E aí, isso fica 11 sobre 100. Ok? 11 sobre 100. Show de bola? 11 sobre 100. E aí, para dividir por 100, galera, é só voltar duas casas. Como assim voltar duas casas, Renato? Olha para cá. Aqui está o 11, não está? Você tem que voltar duas casas. A gente sempre volta duas casas do número. Da vírgula, perdão. Mas, Renato, 11 não tem vírgula. Gente, todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado do último número. Então, aqui, volta duas. Uma, duas. A vírgula fica aqui, entra o zero. Então, a resposta é o quê? 0,11 metros cúbicos. Essa é a minha resposta. Logo, esse é o meu gabarito. Qual é o gabarito? Letra B. Marco V da vitória. 110 dividido por mil, 0,11 metros cúbicos. Show de bola, né? Meto litro para metro cúbico é assim que você faz. Maravilha? Então, se embora. Próxima questão. Questão de fração, né? Que todo mundo tem horror. Isso vai cair na sua prova, tá bom? Em uma caixa, existem N balas. Em relação a essa quantidade, sabe-se o quê? Um sexto são balas de leite. Dois terços são balas de mel. E as sete restantes são de hortelã. A soma dos algarismos do número N é igual a... Ai, meu Deus, olha só. Nas últimas provas do município do Rio, pra P, PF e pra E, até que teve esse ano, você tem que tomar muito cuidado, porque o tempo todo aparece soma dos algarismos. E a soma dos algarismos você vai somar, você vai encontrar o resultado e no final somar. Mas, vamos lá. Ele tem N balas, ou seja, ele falou que o total, o nosso total aqui é N. Tá legal? E aí ele fala que de leite é um sexto. Show? De mel são dois terços, ok? E hortelã, tá? Hortelã é... São sete restantes. Mas eu vou deixar bem claro aqui, que isso daqui são as... Restantes. Tudo bem? Deixa eu deixar... Vou deixar agora só a tela, tá bom? Pra eu não atrapalhar. Vou deixar só a tela aqui. Beleza. Então, vamos lá. Galera, toda a questão desse tipo, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai somar o leite com o mel. Por quê? Você precisa encontrar qual é a fração que leite e mel estão... Correspondem. Que aí depois tu acha o hortelã. E pra isso eu vou somar um sexto com dois terços. Se você faz essa soma tirando o MMC, tudo bem. Mas olha pra cá, como a gente ensina lá no nosso curso no método MPP. É só fazer isso aqui, ó. Pra achar, pra você somar duas frações, você multiplica os de baixo, tá? Pra achar o de baixo, você multiplica os de baixo. Seis vezes três é dezoito. Fazer até colorido pra você acompanhar melhor, tá? Seis vezes três dá dezoito. E pra você achar as de cima, você multiplica cruzado, tá? Três vezes um é três. Mais seis vezes dois, que é doze. Tudo bem? Multiplica reto, multiplica cruzado. Choribola? Três mais doze é quinze, sobre dezoito, correto? Agora, devemos simplificar de vez em quando e de vez em sempre? Sempre. Vou dividir em cima e embaixo por três. Quinze por três é cinco, dezoito por três é seis. Ou seja, leite e mel juntos levaram cinco sextos. Agora, olha só, preste atenção no que eu vou te falar. Fração é uma divisão em partes iguais. Se o denominador, que é o cara de baixo, que representa o total, for um número pequeno, a gente vai armar o chocolate, aí fica fácil. Quando eu armo o chocolate, quando o denominador é um número pequeno. São seis partes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A parte de cima representa as partes ocupadas. Então, quantas partes ocupadas nós temos? Cinco. Vou optar cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sobra uma parte. E essa uma parte que sobra é de quem? Do hortelã. Ou seja, essa uma parte vale sete, que é a quantidade do restante do hortelã. Ou seja, cada parte vale sete. Se cada parte vale sete, para achar o total é só você somar. Simples, né? Ou multiplicar sete por seis, né? Porque sete mais sete mais sete, seis vezes, é sete vezes seis. Então, o total é sete vezes seis, que dá quarenta e dois. Esse é o total de balas que tinha lá. É o N, né? No caso, é o N. Show de bola? Quarenta e dois. Beleza? Então, sempre que você tiver uma fração, questão de fração, com o denominador pequeno, um monte de chocolate é mais fácil. Lembra que aqui é a quantidade de partes ocupadas. Só que ele pediu, na real, galera, o que ele pediu, na real? Ele pediu a soma dos algarismos. Então, vamos lá. Pediu a soma dos algarismos. A soma dos algarismos, eu vou pegar quatro, vou somar com dois. Quanto dá? Seis. Está aí a minha resposta. Show? Soma dos algarismos. Seis. Qual é a letra correta? A letra C. Marca o V da vitória. Simbora! Fazer a próxima. Vamos lá? Fazer a próxima? Simbora, então. Vamos lá. Ó. Meu avô nasceu em fevereiro. Sua idade atual em anos é igual a soma de todos os divisores positivos de quarenta. Deixa eu apagar aqui, que ficou horrível. O ano de nascimento do meu avô é? Ele quer o ano de nascimento do avô. Ai, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? O ano de nascimento do avô. Galera, primeira coisa, vou aparecer aqui no cantinho. Primeira coisa que você tem que ficar ligado é que você precisa dos divisores de quarenta. e como você faz para achar os divisores de quarenta? Vem comigo. Vamos lá? Achar os divisores de quarenta. Vem comigo. Como é que eu faço para achar os divisores de quarenta? Você vai fatorar o número. Primeira coisa. Dois dá vinte por dois dá dez por dois dá cinco por cinco dá um. Show de bola? Aí, depois que você fatorou, pessoal, você vai fazer um traço aqui do lado e vai colocar o número um lá em cima. Tá legal? Você sempre faz um traço do lado e coloca o um lá em cima. E aí, você vai multiplicar esses caras do lado de cá por todos que estão acima dele. Por exemplo, esse dois aqui, quem está acima dele é só um. Então, eu vou multiplicar dois por um. Dois vezes um dá dois. Vou botar o resultado aqui. Tudo bem? Agora, eu vou para o outro cara, esse dois aqui. Quais números estão acima dele? Esse um e o dois. Então, eu vou multiplicar ele por um e por dois. Tudo bem? Dois vezes um, dois. Mas já apareceu. Não precisa repetir. É isso. Quando já apareceu o número, você não precisa repetir. Tá? Então, vamos de novo. Esse dois aqui. Dois vezes um, dois. Já apareceu, não repete. Dois vezes dois dá quatro. Então, eu boto o quatro aqui. Show de bola? Agora, vamos para o próximo dois. Esse dois aqui. Quais números estão acima dele? Esse, esse e esse. Então, eu vou multiplicar por todo mundo. Dois vezes um, galera. Dois, já tem. Dois vezes dois. Quatro, já tem. Dois vezes quatro é oito. Deixa eu botar de azul aqui. Deve ficar de laranja. É oito. Tudo bem? Agora, o cinco, galera. O cinco aqui embaixo. Todo mundo que está acima dele. Vou botar de verde. Cinco. Cinco, tu vai multiplicar por todo mundo que está acima dele. O um, o dois, o quatro e o oito. Vai multiplicar por todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Cinco vezes um, galera. É cinco. Cinco vezes dois é dez. Cinco vezes quatro é vinte. E cinco vezes oito é quarenta. Tudo bem? Esses daqui, de azul, representam os divisores de quarenta. Olha que lindo. Ah, eu não sabia. Está sabendo agora. Tá? Tá aí. No curso tem isso, Renato? Tem, tem. Tá? Tem tudo isso e muito mais. Divisores de quarenta. Choribola? Agora, pessoal, o que acontece? Eu tenho a idade do avô, né? Vou botar aqui. Idade do avô. A idade do avô é a soma de todos esses caras aí. Essa é a idade do avô. Então, vamos somar um, mais dois, mais quatro. Todos esses caras de azul, né? Deixa eu até botar de azul para você associar aí. Tá? Eu gosto de tudo coloridinho mesmo. É isso aí. Acho que fica legal, né? Um, mais dois, mais quatro, mais oito, mais cinco, mais dez, mais vinte, mais quarenta. Aí, é só somar. Quarenta mais vinte, setenta. Oitenta, né? Setenta. É, sessenta, setenta. Setenta e cinco, oitenta e três, oitenta e sete, noventa. Então, ou seja, qual a idade do avô? Noventa anos. Essa é a idade do avô. Tudo bem? A idade do avô são noventa anos. Ó, cá, ó, cá. Agora, pessoal, ele quer o ano de nascimento. Essa prova aconteceu em dois mil e dezesseis. Então, você vai pegar dois mil e dezesseis. Deixa eu apagar. Dois mil e dezesseis. E diminuir de noventa. O que vai dar mil novecentos e vinte e seis. Tá legal? Essa prova aconteceu em dois mil e dezesseis. Você vai pegar dois mil e dezesseis e diminuir, diminuir de noventa. Dá mil novecentos e vinte e seis, gabarito, letra C. Mas, Renato, eu tô em dois mil e dezesseis, gente. Não tem nenhuma coisa. Essa prova aconteceu em dois mil e dezesseis. Então, no ano de dois mil e dezesseis, você sabe qual ano você tá. Você pega dois mil e dezesseis menos noventa, dá mil novecentos e vinte e seis. Se acontecer na tua prova hoje, que ano você tá? Dois mil e dezesseis. Dois mil e dezesseis. Dois mil e dezesseis. Você pegaria dois mil e dezesseis e diminuiria de noventa. Tudo bem? Ficou claro pra todo mundo? Sim ou não? Choro e bola. Então, vamos lá. Vamos lá. Simbora pra essa questão aqui, ó. Um sólido com a forma de um prisma, opa, possui sete faces. Então, esse sólido possui um total de vértices igual a... Galera, macete do prisma, né? Eu acho que quem acompanha a gente aqui já conhece. Mas se é a primeira vez sua aqui, presta atenção que esse macete vai mudar a história da tua vida. Por quê? A vida inteira tu errou isso, essa questão na prova, e agora tu vai acertar. Como é que é o macete? Deixa eu botar aqui. Vamos fazer amor. Tá? É uma brincadeira pra gente decorar, tá bom? Vamos fazer amor. De lado. Lados, lados e lados. Tudo bem? Vamos fazer amor de lados. E aí fica vezes dois, mais dois, vezes três. Tudo bem até aí? Ó cá. Vez dois, mais dois, vezes três. Ou seja, V é o vértice, F é a face, A é a aresta. Lados é o número de lados da base. Tudo bem? Lados é o número de lados da base. Vou fazer questão de deixar isso anotado pra você não errar. Lados é o número de lados da base. Então, vamos fazer amor de lado, sendo que lados é o número de lados da base. Vez dois, mais dois, vezes três. Show de bola aí. Beleza pura. Número de lados da base matou. Então, olha só, galera. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vamos fazer amor de lado. Vez dois, mais dois, vezes três. Galera, sempre que a questão pedir número de vértice, face e aresta, você vai usar isso no prisma, tá? Agora, muito cuidado, porque essa questão teve gente que não segurou a emoção. Ele falou o quê? Que é um prisma, show de bola, tem que usar esse macete. Que possui sete faces, ou seja, falou que face é igual a sete. E aí ele pede o número de vértice. Aí uma galera tão empolgada com esse macete, que transforma mesmo, né? De repente já transformou a tua vida aí, que já fez prova. Sofri, e depois desse macete você não errou mais. E aí, o que ele fez? Ah, vértices? Que maravilha. Lá dos vezes dois, não segurou a emoção. Sete vezes dois, quatorze. Marcou a letra D. E ainda saiu da prova. Ah, eu se dei bem. Gente, tá tudo errado. Por que tá tudo errado, gente? Olha só. Vamos conversar mais sobre isso. Por que está tudo errado? Presta atenção. Aqui, você pode fazer o número de vértices, você tem que fazer lados vezes dois. Só que aqui ele deu o número de faces, gente. Ele não deu o número de lados. Então, antes, você tem que achar o número de lados da base. E como você faz para achar o número de lados? Ué, o número de faces, se você ver aqui, é o número de lados mais dois. Então, é só você substituir aqui primeiro, ó. Lados mais dois é igual a sete. Né? Que é o número de faces. Lembrando que isso daqui, gente, é o número de quê? De faces. Lados mais dois é igual a sete. Como dois está somando, vai para lá diminuindo. Então, fica lados igual a sete menos dois, né? Sete menos dois é cinco. Então, qual o número de lados dessa base? Cinco. Pronto. Agora, você tem quem você precisa. Número de lados da base. Dá para achar o número de vértices? Dá. Dá para achar fácil agora. O número de vértices é, como você pode ver, lados vezes dois. Então, vai ficar como uma brincadeira? Cinco vezes dois, que dá dez. Então, o número de vértices são dez. Qual é a minha letra correta? B. Deixa eu até apagar isso aqui. Gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Show de bola? Simbora lá! Ah, deixa eu falar sobre essa questão. Deixa eu até beber uma água aqui, gente, ó. Pronto, bebi. Gente, preste atenção numa coisa. Esse assunto não cai mais. Problemas do primeiro grau. Esse assunto não cai mais na sua prova. Tá? Que é a parte de cálculo algébrico. Isso não cai mais. Quem viu a análise do edital que eu fiz, eu falei sobre isso. O problema do primeiro lugar não cai. Eu vou falar porque tá aqui. Ah, eu vou embora. Não vai embora não. Quero falar com você. Tá? Observe a tabela abaixo que possui dados sobre a quantidade de alunos de duas turmas A e B. Sabe-se o quê? A diferença entre o número total de alunos da turma B e o número total de alunos da turma A é igual a 7. Dessa forma, a turma B possui um total de alunos. Então, vamos lá. Ele falou a diferença da turma B, do total da B pra A. Galera, pra achar o total, né? Vai ficar aqui. Por quê? O total é o número de meninas mais o número de meninos. Então, eu vou somar x mais x mais 5 que dá 2x mais 5. Esse é o total, né? De alunos da turma A. Turma B eu tenho que achar. E na turma B? O total é 2x mais 2x menos 10. 2x mais 2x menos 10. Assiste que tu vai entender o porquê de ser bom ter saído. 4x menos 10. Tudo bem? Aí ele fala que a diferença total de alunos da turma B com da turma A é igual a 7. Então, o que ele falou pra gente? Ele falou o quê? Vou fazer aqui do ladinho que dá pra fazer. A gente vai fazendo. 4x menos 10, que é o total da B, menos da turma A. Bota entre parênteses pra não se enrolar. 2x mais 5, isso é igual a 7. Que é essa a diferença, né? E aí você tem que tomar cuidado numa coisa. Esse menos aqui da frente, pessoal, ele vai trocar o sinal de geral aqui. Então, vai ficar como a brincadeira? 4x menos 10, menos 2x menos 5, igual a 7. Show de bola? Acompanha aqui, não perde não. x com x. 4x menos 2x dá 2x. Menos 10 com menos 5 dá menos 15, igual a 7. Acompanha aqui, meu irmão. Olha pra cá, meu amor. Menos 15, vai pro outro lado, mais 15. Então, fica 2x, igual a 7, mais 15. Ou seja, 2x igual a 22. x é igual a 22, dividido por 2, que dá 11. Esse é o valor do x. Ok? Tinha o valor do x. Tudo bem? Agora ele pediu quem? A turma B. Total de alunos da turma B. A turma B, ela tem 4x menos 10. Qual o valor do x, não é 11? 4 vezes 11, menos 10. Ou seja, 44 menos 10 dá 34. Deixa eu mudar aqui, que ficou horrível isso daqui. Esse 11 ficou horrível. 4 vezes 11, menos 10. 44 menos 10, 34. Gabarito, letra B de bola. Vamos fofocar. Essa questão não cai mais. Isso é muito bom. Por quê? Não é que você não seja capaz de fazer. É uma questão demorada. Então, você ganha tempo. Choribola, isso não cai mais. Tá? Problema do primeiro round, deixa eu até escrever. Isso não cai mais. Por que você fez, Genaro? Porque tava na prova de 2016. E... Então, não corrige na última prova, corrija. Mas pra essa prova de 2019, isso não cai. Ok? Isso é uma coisa muito boa. Mas segura, Tchan, que eu quero falar com você. Pessoal, se você quer realmente aprender matemática pra esse concurso de PEF, esse é o curso que vai transformar a sua vida, como transformou diversos alunos. Tá? É o nosso curso de matemática pra PEF. É o nosso curso de matemática, mais 6 bônus. Isso mesmo. Você tem 6 bônus. Ah, quais são? Faz uma coisa. Tá vendo? Aqui embaixo, em algum lugar, tem um link do curso. Clica e vai lá assistir uma aula do nosso curso. E ver todos esses 6 bônus. Ver o caso de sucesso de pessoas que fizeram esse curso. E viram que o impossível é possível. O impossível. A pessoa acha que é impossível aprender matemática. E ela viu que é possível o método MPP. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ih, eu matei, hein? Eu fiquei bem... Eu me empolguei, fiquei na frente aqui, hein? Ah, por isso que eu não tava... Vieram... Gente, tá aí. Lembra das minhas palavras, volta o vídeo e vê. Tá legal? Tá aí. Eu me empolguei, cara. Putz. Me empolguei legal, né? X igual a 11 e tal. Me empolguei legal. Vocês devem ter falado aí. Mas enfim, me empolguei legal. Mas enfim, o impossível é possível, correto? Então, nosso curso de matemática mais seis bônus. Aqui embaixo tem um link. Clica e vai lá assistir. Aqui em cima tem um i, que é o card, um cartão. Clica aqui e já vai direto. Você vai assistir mais uma aula. Vai assistir uma aula do próprio curso. E lá você vai ver tudo que tem no nosso curso. Uma coisa que eu posso adiantar é que o nosso curso de matemática tem toda a teoria de matemática. E após cada aula, cada assunto, você faz um simulado interativo. O que é um simulado interativo? Você tem cinco questões, 30 minutos para fazer. E você responde. Acabou isso. Você manda as suas respostas. Vem o percentual e o vídeo com a solução. Isso em todos os assuntos do curso teórico. E tem curso de exercícios. Tem mais seis bônus. Clica aí e vai lá assistir essa aula. Tudo bem? Show de bola? E, para finalizar, as dificuldades fizeram-se para serem vencidas. Está com dificuldade de matemática? A dificuldade foi feita para ser vencida. E nós estamos aqui para te ajudar. Assim como nós já ajudamos milhares de alunos e transformamos as suas vidas através do método MPP. Então, clica aqui. Vai lá assistir uma aula do nosso curso para você ver. E eu estou te aguardando no nosso curso. E semana que vem, em 8 horas, eu venho com a parte 2. Show de bola? Beleza, então, galera. Obrigado a todos que estavam aqui. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Você está no caminho rumo à sua aprovação. Valeu, gente. Até a próxima. Semana que vem, parte 2 dessa prova. Até lá. Tchau. Tchau.